A quinta tá última lá, entrega para Ana Lúcia Solitumofato, com 22 minutos e 2 segundos, palmas para ela! Foto Júlio, foto Júlio! Ana Lúcia, nossa quinta colocada. Fica aí, fica aí Júlio, fica aí, fica aí. O troféu pra quarta colocada vai ser entregue pelo nosso querido Okamoto Sun. Entregando agora o troféu para Adriele Marchioreto. Adriele Marchioreto recebendo o troféu das mãos de Okamoto Sun. Com o tempo de 21 minutos e 16 segundos, palmas para ela! O troféu agora para a terceira colocada vai ser entregue por ele, Roberto Heda. Entregando o troféu para Carol Benetti. Com 20 minutos e 37 segundos, recebendo o troféu em terceira colocação das mãos de Roberto Heda, da Toyota em Piraneiras, palmas para ela! O troféu de segundo lugar vai ser entregue por ele, Aracama Sun. É entregado o troféu para Gisele Aparecida. Com 20 minutos e 28 segundos, segundo lugar Gisele, palmas! E agora o troféu de primeira colocada. Pode tomar o seu lugar no pódio, Sidneya. Quem vai entregar o seu troféu é Aracama. É o Curiama Sun. Curiama Sun. E agora a Nete aqui vai entregar o brinde especial para a nossa primeira colocada. Vai lá, Letícia, entregando o brinde especial para a Sidneya. Primeira colocada. Nete aqui. Velocidade ultra rápida é Nete aqui. Foto, foto. E, é claro, vocês acharam que vocês deveriam ganhar mais brindes? Evolz agora vai entregar os brindes para as nossas garotas. A Evolz entregando mais brindes para as nossas garotas. Top 5 aqui do Feminino Geral na nossa corrida Toyota Empilhadeiras. Muito bem. Vamos para uma foto, Geral? Todo mundo? Todo mundo numa foto? Tá, vamos lá. Todo mundo junto? Vem para frente aqui os nossos. Isso, se posiciona mais ao lado. O pessoal da Nete aqui fica aqui. Isso, comigo. Vamos para uma foto, Geral? Vamos lá, vamos lá. Atenção, meninas. Troféuzinho para frente. Troféu para frente. Troféu para cima. Troféu para cima. Recebam os aplausos da galera. Meninas, fiquem aí um pouquinho. Pessoal todo da Toyota Empilhadeiras, muito obrigado, muito obrigado. Curiava-san, Aracama-san, Alcamoto-san, Roberto-eda, Júlio-Vaceno, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.